A Essencial Care surgiu para dar continuidade ao negócio de Manoel Branco, que nasceu em Alcobaça em 1978. Dez anos depois, a clínica dentária continua de boa saúde. Quando comprámos a clínica já tínhamos uma agenda com dois ou três dias cheios de consultas. Nos prometiu-se, eu sempre tinha para pagar as contas e para fazer novos investimentos, adquirir equipamentos novos e nos ir modernizando. Se calhar estaria sido muito complicado duas médicas dentistas recém-licenciadas chegarem em Alcobaça e instalarem-se. Assim foi muito mais fácil. Nós felizmente temos conseguido sempre crescer um bocadinho todos os anos. A nossa faturação tem sempre aumentado um bocadinho. Temos conseguido aumentar o leque de ofertas. Em terceiro curso de implantologia passei a fazer implantes. Ortodontia também fazemos. Ou seja, temos tentado aumentar mais a formação e aumentar o leque de ofertas. A trabalhar com alguns seguros médicos e aderente aos cheques dentista, a clínica dentária tem apostado num serviço personalizado aos seus pacientes. Temos que estar mais dias disponíveis para prestar serviços. Porque as pessoas que tiverem uma dor naquele dia não podem estar a pé três dias para serem observadas. Não é só uma questão também de não termos agenda para marcar porque estamos completamente cheios, mas também é uma questão de aumentarmos mais dias de oferta para que as pessoas tenham um serviço quando precisam. Ou seja, eu digo que muitas vezes nós não temos que tratar o paciente como se fôssemos nós, porque não somos nós. Temos que tratar o paciente como ele é. E isso às vezes implica um bocadinho de trabalho para tentar perceber com quem é que estamos a lidar. O que é melhor para mim não é o melhor para o meu paciente. Eu tenho que tentar ver o que é melhor para o meu paciente. A administradora da Essencial Care lamenta que as questões financeiras ainda constituam um entrave às consultas dentárias. A saúde dentária ainda não é uma prioridade. Mas pronto, já há cada vez mais formação e cada vez mais cuidado e cada vez as pessoas se preocupam mais em não perder dentes. E claro que também para nós dentistas é muito complicado. Às vezes não podemos fazer exatamente o tratamento que a pessoa precisa, mas temos que tratar da maneira que a pessoa pode pagar. Vêm só na fase de dor e muitas vezes não voltam e terminam o tratamento. Nós temos pacientes que têm uma ficha dessas, que vêm em urgência, levam o antibiótico e não terminam os tratamentos. E vão perdendo dentes, perdendo dentes. Também felizmente temos os outros que vão tendo muito cuidado. Porque realmente se as pessoas tiverem muito cuidado não é muito caro ter os dentes saudáveis.